É isso aí galera, começando mais um mapa dessa semifinal entre Black Dragons e Cade Stars pela Liga Pro Alienware Gamers Club do mês de maio. Por enquanto o Cade Stars venceu o primeiro mapa na Cable Stone, foi um passeio 16x4, muita propriedade e agora vem para outro mapa que a Cade é muito confortável jogando, o mapa da Cache. E pode complicar para a BD, mas a gente só saberá disso aí realmente daqui a pouco. Vamos ver o que vai acontecer se a Cade vence a partida já garante vaga na final ou se a Black Dragons leva para o terceiro mapa na Nuke. Eu sou o XRM e estou aqui mais uma vez com o Xamp para trazer esse segundo mapa desse grande confronto. Xamp! Salve clã aí XRM! Vamos voltar! Não teve nem pausa, foi dois palitos aqui. Fiz duas publicações no Twitter anunciando o jogo novamente, segunda partida e já estamos de volta. Cade Stars e Black Dragons. A Black Dragons precisa vencer esse mapa, a equipe da Cade vencendo garante a vaga na final. É uma final que nas últimas duas edições teve Team One e Pengame. A Pengame venceu duas finais consecutivas para cima da Team One nessa oportunidade. a equipe da Pengame não está participando pessoal, a equipe da Pengame ganha os vistos, vai jogar fora, tem oportunidade de jogar no exterior aí. Não é que eles não estão participando, eles foram rebaixados para a Liga Pro. Exato, exato. E daí eles não estão na Liga Pro, né? Nesse momento, não estão participando da Liga Pro, eles acabaram aí, vão acabar acendendo... Foram rebaixados por conta de W.O., né? Não porque jogaram mal, na verdade. Como eles estavam viajando, não conseguiram jogar e aí, rebaixados. Só para informar direitinho. Fala aí, João. Exatamente, Zé Emer. Muito obrigado. E daí, agora, a equipe da Pengame vai acabar entregando o trono, né? Duas finais consecutivas para cima da Team One. Ou teremos Team One novamente como campeão, após dois vices. De show, a equipe da Black Dragons ou a Cade Stars. No momento, Cade Stars na frente, 16x4, aí no mapa da Cabo. Agora temos Cache. É, e mapa da Cabo foi a escolha da BD, né? Essa Cache aí é um dos mapas preferidos da Cade Stars de atuar. Então pode complicar para a BD, se eles não surpreenderem demais. Aqui no mapa de escolha da Cade Stars, Round Pistol já rolando. BD começa do lado CT. Vamos ver. Rafa preocupado com o meio, tem avanço rolando lá na portinha azul, tem jogador caindo pela lona. E o Rafa já ganhou essa informação. O God faz o abaixo para cima dele, mas o Luke Zera começa muito bem. E três HSs para ele. Ele leva agora de costas para o Spy. E a C4 já vai sendo plantada. Três contra dois. Ainda assim, a vantagem numérica é favorável à equipe da BD. Demo e Spy Demon. Os dois aqui para tentar salvar o Round. Já deu muito dano ali para cima do Exit. Olha só o Ryotus também, vai ficando muito viado. Agora o Exit vai tentando encontrar ali as cabeças. Os três jogadores ainda sobrevivem aqui na equipe CT. O Demo agora sim leva o primeiro. Leva também ali o Ryotus. Traz para um X1. Mas o Yuji era o jogador com mais vida. Fica ali na disputa. E o Demo finaliza três abates para ele só nesse finalzinho. E garante aí o primeiro ponto da Cade Stars que vence mais um pistol nesse confronto. É, mapa escolha da Cade, né? XRM. As bolinhas. É, segue aí, segue aí, Xamp. Esqueci das bolinhas. Exato. Começa TR novamente, assim como na Cable. E começa muito bem. Faz o Split Bomb Site A. Domina o Bomb Site com total propriedade. E acaba fazendo uma boa defesa do Demo aí no 2x1. Vence esse clutch 1x0 Cade. Comprou tudo o que tem com duas scouts na mão da BDX. É isso, galera. Valeu aí para quem lembrou das bolinhas. Realmente ajuda demais a lembrar aí de pôr esses diabos dessas bolinhas. Vamos aí para o segundo round. Fala. Estamos com barra de HP também aí ou tá... Opa, valeu por informar também. Não tinha nem reparado. Lá vamos. É isso. Sem a ajuda da comunidade não seria tão fácil, não seria igual. Valeu, galera. Foi o Capão. O Capão deu a cal aí. Ontem eu estava com o Capão transmitindo... Ah, o Capão é monstro, né? A T1 é pro game, né? A T1 acabou vencendo. E agora amanhã também vou estar transmitindo com o Cap. Muito provavelmente, né? A equipe da T1 ia ter show. Tem a segunda semifinal amanhã, galera. Já anunciando para o pessoal. Aqui é Black Dragons, Kade Stars, que está no ATR e tentando avançar. É isso. O Exit já garante essa aqui. O Spideemon leva ali o Hiots. E agora o Yuji. Pode marotar. Chega nas costas. Garante. O HS para cima do Spy. Vai recuperar ali o armamento e traz para o 3x3. Porque o Control levou o Exit. Vamos ver. Vai para cima. Muito miado ali. O Luxira dentro do bomba. E consegue ainda deixar o Skullage. Com 4 de HP. E fica na vantagem numérica. Aqui a equipe da Kade Stars. 3 contra 2. O Rafa vem chegando ali pela parede do Toyota. O Demo parece que já ganhou essa informação. Faz uma bang para cima. Pode dar cara. Bora. E garante o abate para cima do Yuji. O Rafa leva o Control com o Sui Scout. Mas o SKL com 4 de HP. Finaliza 2 a 0. Começa mais uma vez muito bem a equipe da Kade Stars. O avanço da Kade estava na vantagem do armamento. Dominou o bom site da A. Bomba no chão. Fica muito difícil da Black Dragons dar retake de pistola. A pistola. Por mais que eles estivessem de desert ali. É bom para você pegar a passagem dos jogadores. Tentar as balitas ali. Você ter que dar retake de desert é muito ruim. Você ter que parar para atirar. E a equipe da Kade Stars tomou vantagem disso. 2 a 0. A equipe da Black Dragons agora vai ter que fazer um épico totalmente seco. O setup fica padrão. 2 jogadores B. 1 jogador MEI. 2 A. É isso. Peraí que a câmera bugou aqui. Bora. Avanço ali. Já encontrou o Spy. Mas é o Control quem garante o primeiro abate no round. Leva. Ali o Exit. O round é muito difícil para a equipe da BT. O Control consegue de alguma forma ali se matar. Que eu não entendi como. Ele estava lá na portinha azul. E ele caiu. Ah. É. Ele caiu. Mas se matou antes. Eu não entendi. Cara. Bizarro. Daqui a pouco a gente deve ter uma pausa aí. Mas ainda assim. Aquele Stars tem muita vantagem para levar esse round. O melhor round para acontecer uma queda desse tipo é nesse. Onde você está enfrentando os jogadores ali no eco seco. Então. Ainda tem tudo para garantir aí. O terceiro ponto. A equipe da Key. De Stars. Vai fazendo um avanço em direção ao bombissete dado. Dois jogadores pela porta azul. Vai pegar um pezinho aqui o Spy. Que isso. Drocou uma. Ah. Ele trocou uma arma ali. O Control caiu ali. Por isso que morreu. Agora. O Demo e o God já levam dois jogadores. Os colegios sobem ali em cima do vermelho. Para eliminar o Ryotsi. Aí o round vai ficando muito favorável. Quatro contra um. Apenas o Ryuji. De USP sem colete. Eu não apostaria. Minhas skins. O champ já foi para a conta. Não dá. E tem como o Yuji tentar umas balas aí. Todos os jogadores meados. Então dá para dar um dano econômico. Vamos ver o confronto do Yuji. É. Com esse smoke já não vai acontecer. Ele já está totalmente isolado. Lá pela caixa branca. Tentando o avanço aí. Mais um bom avanço da equipe da Key Stars. Aposta novamente. O bonsite dá. Acaba caindo o Control ali. No primeiro momento pela porta. Mas já tinha feito uma eliminação. E nesse round totalmente seco. Não vai dar. Vamos ver o Yuji. Acaba caindo nas mãos do demo. Finaliza o round sem estourar C4. Melhor ainda para a equipe da Black Dragons. A equipe da Key de não fazer essa grandinha no final. E agora. A BD vai ter uma full compra aí. XRM. Eles só optam por colete 1. Só quem traz o colete 2. É o Rafa. Mas é a K47 do outro lado. Apenas uma 1. Então é uma boa decisão da BD. É isso. Bora ir para o round. O placar do MD3 está errado. E o Cap. Como assim cara? Acabei. Está certo. Porque eles estão a 0. Vamos ver aqui. Control. Levando o Rafa ali pelo meio. Já começando bem aí. O Control mais uma vez. Nesses primeiros armados aí. Levando. Aí a first kill do round. Traz aí a vantagem numérica. E a equipe da Cage vai fazendo o domínio do meio. Já com um jogador avançado ali pela rua também. O Demo vai ainda ficando preocupado com o pezinho. Aqui no duto. E realmente. A equipe da Cage Stars está no dia deles. O God já leva mais um. Agora sim o Riot consegue fazer o abate para cima do Control. Que vinha passando ali. Tentando marotar em direção ali a base CT pela liga. 4 contra 3. O God já está bem avançado aqui no Toyota. Já tem o domínio completo do bombsite da A. A equipe da Cage Stars e a Black Dragons parece que... Não sei. Parece que já desistiu né. Porque os jogadores não tem ninguém ali indo para A. O Yuji está ainda parado lá na B. O Luke Zera já está recuando. Então mais um round que foi para a conta. Vamos tentar salvar os armamentos aí. O Luke Zera e o Yuji. 4 a 0 no placar. Xamp. É o que dá para fazer né. Aquele Star Wars acabou vencendo na mira. Os primeiros dois confrontos do round. Isso sacramentou basicamente o round para a equipe da Cage. Muito bem a equipe da Cage na mira. Uma equipe que joga bastante na mira. Está ganhando bastantes confrontos nessas situações. A equipe da Black Dragons precisa fazer o domínio meio ali. Dar um pé na luna. Alguma coisa nesse sentido. Tentando tirar o primeiro kill vantagem logo no comecinho. Está bem difícil a situação da Black Dragons. Perder o primeiro mapa. Nesse aqui já está tendo que salvar no primeiro armado duas pontes. É isso. 4 a 0 aí. Esse primeiro armado já não foi bom para a Black Dragons. E mais uma vez a Cage Star Wars vai começando muito bem do lado TR. E... Estão dando chances mais uma vez. Dessa vez é o Demo que está ali. 6 barra 0. Realmente... Proveram muito bem. E olha só. Essa mudança. O Psy saiu da Cage Star. A gente volta a lembrar. Para quem não está acompanhando a transmissão desde o começo. O Skullage está jogando como complete. Eu não tenho nada contra o Psy. Mas vai ser muito bom não ter um Spy e um Psy no mesmo time. Para a gente que está na rua. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. O Exit já levou primeiro aqui no avanço do galpão. O God consegue ali vingar o seu companheiro. Trazer para o 4 contra 4 novamente. Olha só a câmera. Que doida. Enquanto o Exit agora sim. A gente vem aqui para a câmera do God. Que já faz uma HE. Dá um pouquinho de dano para cima do Ryotus. Vai fazer uma Molotov para tirar ele da posição. E vai garantir o abate. Não. Era só ficar com a cara ali nas mãos. Mas agora sim ele consegue se redimir no varado. Acerta o HS. E deixa aí no 4 contra 3. O Yuji traz de volta com aquela M4 que ele salvou. E o God já responde. E vai trazendo mais uma vez o round. O Rafa consegue o abate. Ali de P2000. Tipo P50 na verdade. O Lukezera leva o Demon. E traz para o X1. Olha só o round. Que vai conseguindo. Quem sabe trazer a equipe da BD. Mas está muito meado o Lukezera. Está em uma posição ali que não tem muito para onde fugir. E o Spider-Man garante o abate. Mais um ponto da Cade Stars. O Lukezera podia ter tentado sair dali. Marotar. Dar a volta. No 1x1. Ficar ali completamente exposto com pouca vida. Não é o ideal. Não é o ideal. O Spy tinha informação de que ele estava por ali. Porque o Lukezera já tinha feito uma kill. Acabou vencendo na mira novamente a equipe da Cade Stars. Um bom avanço na A. Tentou dar um atraso ali. E o Yuji com a foto salvada. Mas a equipe da BD estava o resto dos companheiros. Os outros 3. Netshit, Riotz e Rafa. Apenas com pistolas secas. E não deu aí. Se tivessem feito um round um pouquinho forçado. Os demais jogadores tinham vindo melhor. Mas agora a Black Dragons traz um setup diferente para esse round. Zé Renan. Riotz e Rafa de AWP. É isso. Vamos ver se vai ser bom para ele. Os jogadores da VD um pouco apagados hoje. Nos dois mapas por enquanto. Não estão realmente jogando o que sabem. Mas dessa vez eu acho que é mérito da Kill Stars que está jogando fino. Olha só o Spy. Já garantindo o abate ali para cima do Riotz. Já leva essa WP. E realmente a Kill Stars está com a mira cavala demais. Como diria aí nosso amigo zigueira do Rainbow Six. Da Black Dragons também. É, jogaram o campeonato mundial. Foram vice-campeões lá. Conseguiram levar 30 mil dólares aqui para o Brasil. Trazer para o Brasil. E a lista está caindo aí, XR. É, o Spy consegue marotar ali em cima da caixa. E levar também o Yuji lá na B. Mas a entrada aqui para o Bombe está que dá. E subiu ali no vermelho ponto. O cara chega em primeira parte. O Spy lá na B. Vai levar mais um na Molotov, rapaz. Deu dano. E depois olha só um foguinho ali. Só ali fazendo churrasquinho do Rafa, coitado. E 6x0 para a Kill Stars. Meu Deus. Isso é salva de palmas aí para a Kill Stars. O que está jogando não é brincadeira não. Estão jogando taticamente muito bem. E acertando com os tiros praticamente todos. É, o Riotz no primeiro momento ali tinha domínio do xadrez. Mas não teve informação de que o Spy já tinha passado por tóxico. Ele estava marotado, você vai no lado do tóxico. Já vai ter controta aqui no meio. Vamos ver. O Rafa consegue a primeira Kill. Acaba caindo nas mãos do God. Trocação no meio ainda. O God faz a segunda Kill. E a lista da Black Dragons. Esse pistolete já está caindo. É, já era um round complicado. Vai piorando ainda mais a situação para eles. 4 contra 3. Agora o Yuji fazendo a rotação aqui. Já tem jogador avançado pela liga. Será que ele garante? O que é outra? Leva ali a cabeça do Contro de presente. Agora o God consegue na Molotov mais uma vez levar o jogador. Faz uma smoke aqui para fazer a passagem para o Bomb Set da B. E tem o Yuji por aqui. Pode garantir mais um. Estava muito meado ali o God. A equipe da Kid Star já vem fazendo a rotação. Olha só o Yuji! Já foram 3 abates aqui com a Desert no round para ele. E vai deixar o Demo agora numa situação de 1x2. Está preocupado com as costas. E é por ali que vem chegando o Exit. Pode garantir essa Kill Demo. O Exit ainda está marcando ali embaixo do duto. Não quis avançar tanto. E agora o Demo. Vamos ver qual que vai ser a opção dele. O Yuji já fez demais. Já fez a parte dele no round. Já levou 3 jogadores ali com sua Desert. E agora o Demo para trabalhar essa situação de clutch. 2x1. Vem aqui movimentando em direção ao Bomb Set da A. Vai ter tempo para fazer o plate da C4. Mas não muito. Porque o Yuji já está chegando ali pelo Toyota. Ele vai partir ali para o plate aberto. E consegue. Os jogadores da BD esperam justamente a C4 ser plantada para fazer o avanço juntos. E o Exit pega de costas ali. O Demo garante o primeiro ponto da BD na partida. Muito graças ao Yuji. Bota na conta aí. Do Yujião. Vai ter Playstation para geral, hein, Xan? Exatamente. Mandou-se que é outra ali. Conseguiu segurar o avanço da equipe da Kay de novo. Vamos sair de da BXRM. E daí veio o primeiro ponto da equipe da Black Dragons. É aquele round para ganhar moral, né? A gente sempre menciona aqui rounds vencidos com Piston. Round que volta o ânimo da equipe. Com certeza o Yujião está chamando a massa de volta. A massa da BD. A Kay de Stars aí vai ter que fazer uma compra totalmente. Mas é importante que a BD não tome o reset econômico agora. Então é isso. Vamos ver. Por enquanto... A Black Dragons está num round aí... Com o armamento um pouquinho superior, né? Já que tem uma WP nas mãos do Rafa. E dessa vez o control de AK-47. Mas o que está jogando, o que está encaixando aí a mira do control e de todos os jogadores da Kay de Stars... Pode não ser problema para eles. Estão muito confiantes. E jogando aí realmente o fino do global por enquanto. Oitavo round. E a equipe da Kay de mais uma vez muito cautelosa, né? Buscando essa primeira kill para fazer a entrada só na superioridade numérica, né, champ? Exato. A equipe da Black Dragons XRM precisa fazer a primeira kill. Se eles tomarem um atraso logo no comecinho... Agora é um round mais parelho, mais lento. Eles têm um domínio ali com o pé invertido no outro. Mas eles precisam da primeira kill. Se eles tomarem um atraso, eles fazem essas rotações e não servem para segurar. Acaba que a equipe da Kay de consegue fazer os três na sequência. Então vamos ver aí. 5x5. Muito tempo já se passou. E a equipe da Kay de Stars está se encaminhando para ver. Vamos ver. O pessoal está falando do schoolage. Vamos botar na tela aqui dele. Vamos dar uma olhada aí no schoolage para o pessoal perder aí a dúvida. E o atraso já garante o primeiro abate. Vamos acompanhar aqui o SKL. O Yugi já leva também mais um. Vai caindo a casa aí da equipe da Kay de Stars. O Yugi consegue dois abates. Mas o schoolage já entra ali no xadrez e leva dois também, hein? Vai trazendo o round de volta. Mas ainda é vantagem numérica para a equipe da BD. Olha só a HE. Muito boa ali do schoolage no duto. Tinha dois jogadores chegando por ali. Faz mais uma molotov também. E agora fica preocupado ali com as costas. Mas já bem posicionado. Caso role esse avanço ali no duto. Que vai atrasar demais por conta dessa molotov justamente, né? Vai perdendo tempo aí a equipe da BD. O schoolage agora um pouco mais preocupado ali com o CT. Já ouviu, né? Ganhou a informação de que tinham alguns jogadores por ali. O demo já levou o primeiro. Fica muito cego aqui o schoolage. Mas quase, quase garante a kill. O Exit traz ali. O Luke Zera, na verdade, fez uma kill. E o demo finaliza para cima dos dois últimos 7x1 no placar. Mais um bom round aí da Cade Stars. Que vai andando juntinho, garantindo as trocas. E leva o round. É exatamente o que acontece, Zerino. Joga muito junto a equipe da Cade. Faz o sétimo campo padrãozinho aí. 7x1 para a Cade. Faz o domínio, mas pode botar na ponta do demo também, né? Ele levou os últimos dois jogadores, um em cada posição. Aí puxando mira mesmo. Jogou muito bem o demo para salvar esse punch. Tem um triplo aqui no meio e o schoolage já faz a primeira kill. Pode ter lá o menino. E olha só, tem um jogador marotando aqui pelo meio, hein? A equipe da Cade não ganhou essa informação e o Rafa ficou aqui nas costas. Fizeram a passagem pelo duto. O Rafa pode marotar. Já vai pegar dois jogadores aqui de costas. Garante o abate para cima ali do Spider-Man. Dá muito dano também para cima do demo. Vamos ver. Ele pode tentar trazer para os dois e dois. O control já aparece e finaliza. Agora só o Exit contra três jogadores. Ele tem bastante vida. Joga muito. Quem sabe pode garantir esse highlight aqui, hein? Vamos ver. O Exit que entrou nessa semifinal, XRM, com o melhor KDR do campeonato. Deveu 41 positivo ao lado do TRK da Team One. Na sequência vinha o schoolage com 40 kills, mas o schoolage jogou só o último confronto da fase de grupos e as quartas de final. Os demais jogadores jogaram todas as partidas. E aí, rapaz, o cara não é cheater mesmo? E os caras falaram, meu, a gente acha que não. A gente vê ele jogando e acredita que não. Por enquanto, né? Parece que realmente vai ficando só no... Vai faltando provas aí, né? Todo mundo fala, mas ele continua dando bala e ninguém descobriu nada ainda, né, Xamp? Exatamente, XRM. Pra estar aqui na Liga Pro, tem que skill e ele tem 8x1 aí no placar, levando bastante na mira aqui da Cade e exatamente o que acontece, né? Botou o schoolage aí de suplente, né? Jogador de suplente. Olha, o Spydemon também tem spray e EA aqui na Gamers Club. Exato, excelente spray aí do Spy, o schoolage também já leva o dele. O God vai ali nos one taps e encaixa o HS pra cima do Hiots. Apenas o Yuji. Contra muitos jogadores, né? Contra cinco, será que... Olha só, já teve um Playstation aí na rodada. Pra alguém. Quem será que leva esse, hein, Xamp? Bom ataque aí da equipe da K-Stars. O schoolage faz duas kills, o Spydemon leva dois também. Round tranquilo pra equipe da Cade, tá com muita moral na partida. XRM, 9x1 no placar e agora a equipe da Black Dragons vai fazer um novo armado. É isso. Então bora, armado aí. Pra equipe da BD, Rafa com a Alp mais uma vez. E o Rafa já começa fazendo um bom trabalho com ela, mas olha só, o CTRL vai tentando fazer a troca, fica muito cego e não garante. Agora o Exit já consegue levar mais um. Cinco contra três. O schoolage solta o spray ali na porta e quase, quase pega o Exit passando. Ele passou ali um pouquinho depois e tá agressivando demais. Com 24 de vídeo ali o Exitão. Tá confiante, tá agressivo. Olha só onde é que já tá o jogador. No meio da Smoke vai fazer o abate pra cima do Spike que tava cego. Dropa ali a C4, o schoolage vai chegar nas costas. Será que ele vai ter noção de que o jogador aqui já tá pela direita? Fica muito cego e eliminado. Exit com as bandas vai fazendo um trabalho sensacional. Sobrando apenas o demo no round. Já ficou difícil pra ele, hein, Sharp? O negócio agora pro demo é fazer um estrago econômico pra cima da BD, né? A BD não tem tanta grana aqui. E no próximo round pode ser aquela entregada tática da Cage. Eles perdem esse round e se vencer o próximo é um reset econômico. Então entregadinha tática da Cage pode acontecer nesse momento. Do lado da Cage Stars... Entregada tática eu acho que é difícil, hein, Jack? É a maneira que o Bida chama aí pros rounds. Ah, mas é brincadeira, não existe isso. É brincadeira, não existe. É claro que não existe. E é lógico que vai tentar vencer todos os rounds possíveis, principalmente no lado TR. Pra jogar o lado CT mais favorável aí. E tá jogando muito bem aqui no da Cage, né? Faz nove já, já parece que tira tudo que dá. Mas ainda temos alguns rounds a serem jogados. Dessa vez aí um bom round daqui da DB consegue segurar o avanço da Cage no bom site da A. Se vier rápido vão tomar, se vier na mira um pouquinho mais devagar tentando as trocas pode dar melhor pra Cage. A Black Dragons ainda tentando. É isso, vamos ver. O control já garante a primeira parte. E vai ficando mais uma vez complicado o round pra equipe da Black Dragons logo nos primeiros segundos. Agora o demo vai fazendo ali muitas granadas, muitos utilitários em direção bom site da B. O Rafa fica cravado aqui, pode pegar o primeiro passando. Vamos ver, tá só na frestinha, consegue fazer o abate pra cima do God. Pode ser o highlight aqui do Rafa, já leva mais um jogador. Olha só o Rafa, 3K pra ele. Vai trazendo o round, buscando quem está mais um. Yugi tá marotado aqui no BTT, leva dois. Finaliza o round, terceiro ponto da BD. Yugi e Rafa fecharam o bombe e não passou ninguém, champ. É, a Kid Stars poderia pausar a partida agora pra tentar trazer um round de volta no XRM. Toma dois na sequência aí pra equipe da Black Dragons, optam por não salvar, apenas compra aí. Não vai ter nem a WP na mão da Kid Stars dessa vez. Tentaram fazer um avanço aí no bombe site da B, sem o domínio meio. Acabaram tomando... Tem um bom domínio meio, né? Acabaram tomando o atraso dos dois jogadores que estavam defendendo para ali. O Yugi e o Rafa conseguiram segurar muito bem a duquinha do bombe site da B. Consegue se soltar um pouco mais. Então a BD ali já tem flash bem puxada para o Yugi da cara. E agora a Kid Stars desacelera o control faz a primeira kill, trazendo a primeira kill de volta. O importante pra vencer esse round é a Cade. É, o control que tá em último por enquanto aqui no scoreboard da equipe da Cade, mas vai tendo um impacto gigantesco na partida com essas first kills. E o God já levou mais um. Vai caindo a casa mais uma vez pra equipe da BD. E o que que tá jogando a Kid Stars nesse confronto, cara? Eu tava esperando uma partida muito mais equilibrada. do que tá sendo. A mira da Cade tá um absurdo realmente. Não vão dando espaço, vão abrindo os pixels e ganhando todos os confrontos praticamente. Agora... Fit perfeito aqui na B, ó. A equipe da BD tem essa leitura, mas tá todo mundo por aqui. Vamos ver. O Yugi já consegue levar dois. Olha só o Yugi fazendo um bom estrago. O Yots também solta o Spee, leva o primeiro e dá muito dano pra cima do Demo. Dois contra dois. A gente chega por cima ali na cabecinha. Já faz o abate pra cima do Spee. Apenas o Demo contra dois jogadores. Agora os dois também tão muito meados, né? 40 de HP pro Exit. 21 pro Yots. E o Demo com 4, né? Então... Ninguém tem vida. Uma balinha finaliza cada um dos jogadores. Por isso, apesar ali da vida do Demo, quem sabe ainda é possível. Vai soltando o Spee e faz uma smoke ali providencial pra garantir a passagem e recuperar essa C4. E o Exit tá louco pra avançar. Ele vai ouvir o click e vai avançar. Justamente. Já foi ali o avanço. Garante o abate. HS pra cima do Demo. E um pontinho aí pra Black Dragons, que começou mal no round, consegue se recuperar. Aí, graças também ao Yuji e ao Hiots. 4 a 9 no placar. Com certeza. O Yuji conseguiu duas kills ali. Minou bastante a equipe da Cade Stars. Na sequência ali, o companheiro de Black Dragons ali, o Exit, conseguiu dar boas balas na Smoke. Atrasando o avanço da Cade. Sobrou apenas o Demo. Não conseguiu vencer o round aí. Apesar de ter a C4 na mão e tentar esse fake. A gente aí, o Exit com 40 tomou um tiro. Ainda sobrou 21. Conseguiu eliminar ali. E agora veio o 4x pro equipe da Black Dragons. A equipe da Cade aí vai fazer um eco pro último round. Muito leite, na verdade, pro último round, né? Os bônus deles já tá alto. E parece que vai ser uma entrada aqui no Bonsight da A3 pela porta. Vamos ver. Pode ser realmente essa entrada. Já vai fazendo aí o avanço. O Exit consegue levar o primeiro. O Lukezera também leva o dele. Dropa ali a C4 no meu bombe. Leva dois jogadores do Lukezera. Agora sim o Spy Demon consegue responder. Mas é 4x contra 2. Muito meado o Spy. 3x já pro Luke. E agora contra o 5x. Tá jogando muito. Mas o Ryots não permite. 9x5 no placar. Agora sim a BD vai se recuperando. Vai fazendo pontos importantes. 4 rounds em sequência. Pra respirar um pouquinho mais aliviado aqui na partida. Exato, XRM. Esses rounds aí que a equipe da Black Dragons tá fazendo com essas boas defesas. Tanto no Bonsight da B quanto na A ali. Agora com 3 jogadores pela porta. Servem pra dar moral pra quando eles passarem o lado TR ainda acreditarem na partida, né? É um possível um sexto round agora da BD. E daí tudo é possível aí pra segunda metade. Valeu o avanço do Ryots aqui na B. Vai garantir o abate. Pune ali a agressividade do Spy. E vai agora já recuando. Olha só o Yuri, rapaz. Ex-jogador da Cade. Ex-jogador da INTZ. Tá aí na Twitch acompanhando a transmissão. Fazendo parte aí também. Mandando suas mensagens. Valeu. Grande abraço pro grande jogador de muita mira. O Yuri. Por enquanto acho que tá sem equipe, né? Saiu da INTZ recentemente. Não tô sabendo ainda de movimentação aí no mercado por parte dele. Vamos ver. 15º round. Último aqui do 1º round. O encontro vai pegar ali de lado. O Rafa já garante que abate. Vai pra cima do Rizeira. E eliminado pelo Skulej. Que tava só esperando justamente esse avanço, né? Essa jogadinha aí, o teamplay padrão. Um marotou ali na caixa branca. Fez o avanço na rua. Obviamente alguém vai dar cara na liga. E o Skulej tava só esperando esse vacilo. E agora o Boto vai garantir mais uma kill. Pra cima do Ryotes. Vai ser pego de lado agora pelo Ex-jogador. Mas a equipe da Kid Star já tem essa informação. O jogador tá lendo bom. Mas o Ex-jogador joga muito. Faz a leitura. Leva um em cima do vermelho. Agora sim o Demo consegue a resposta. 2x1. É o último round desse Ralf. Não tem o que salvar. O Yuji vai pra cima. Já dá muito dano ali pra cima do Demo. Fica cego só o auto-spray. Inteligentemente quase garante. Mas o Demo sobrevive. Com 11 de HP. Vamos ver agora. Por enquanto... O Yuji tem muita vida. É, o Yuji tem bastante vida. Mas no x1 é só tirar a cara da equipe da Kid Star. O Skulej também com 100 de HP. Molotov pra cima dele. Pra tentar tirar de posição. Vai tomando dano agora. Vai dar cara. E consegue a troca. Ponto. Da Kid Star. 10x5 no placar. E... Mais um bom Ralf aí. TR da equipe da Kid. 10x5 dessa vez. O último foi 12x3. Agora 10x5 piorou um pouquinho. Mas ainda tá muito bom, né? Champ. Tá, tá bom demais. Piorou, mas... Aqui é o mapa da Cash, né? É o mapa que permite um pouquinho mais a defesa do CT. Lá a gente sempre fala que é mais TR. Aqui eu acredito que um 8x7. Pro lado CT é favorável. A gente sabe que tanto CT quanto TR jogando muito bem. Pode trazer bons rounds. E é exatamente o que acontece. Vamos ver se a equipe da Black Dragons tem a mesma performance aí da equipe da Kid Star no lado TR. E tenta trazer as partidas de volta. Partida pausada até o momento. Uma boa defesa ali do retake da Black Dragons. No último jogador. Deram a cara juntos ali. O Spidey, o Skoolage com o companheiro conseguiram a eliminação. E veio o décimo ponto tranquilo pra equipe da Kid Star. É isso. Olha. Fala aí. Mais de mil pessoas nos acompanhando. Precisamos de duas mil aí pra gente poder fazer o sorteio, né? XM. É, quem sabe, né? Já acabou o jogo da Immortals lá que tava rolando. Estreia do KNG. Quem sabe o pessoal vem aqui pra live pra gente fazer esse sorteio, né? Infelizmente a Immortals acabou perdendo. Mas parece que o KNG jogou razoavelmente bem, né? Fez um frag aí, pelo que eu vi, razoável. Não tô conseguindo acompanhar direito, né? Obviamente. Mas no intervalo ali eu vi como é que tava mais ou menos o esquema. E o KNG tava pontuando bem. Interessante, né? Só a gente... Partida pausada. Acho que dá até pra gente dar uma comentada. Eu fiquei muito feliz com a confirmação aí do... Do King, né? KNG. No... Na Immortals. Apesar de ser dois AWP, são dois monstros, né, Champ? Então tem tudo pra dar certo. Exatamente. É uma nova oportunidade pro KNG mostrar o seu CS, né? Ele acabou saindo da equipe... Qual era a equipe mesmo que ele tava lá fora, XM? Red Reserve. Exatamente. Acabou dando desbende. Os jogadores voltaram pro Brasil na sequência. E o KNG foi um dos primeiros a sair da equipe. E agora, uma nova oportunidade pro KNG. Infelizmente, eu tenho informações de que o Horv não conseguiu o visto, né? Por isso que eles optaram por chamar o KNG. O Horv era a primeira opção da equipe da Immortals. E chamaram o KNG. Mas eu tenho aqui uns dados, ó, XRM da partida. Todo mundo da Immortals ficou negativo. Se o KNG tava bem no primeiro momento, acabou 14-18. E não conseguiram jogar muito bem a segunda metade. Ah, mas... Tá bom. Tem que dar aquela liga, né? Começando. Exato. Vai ter que pegar um... Um tempinho aí pra entrosar e tal. Montar esse teamplay com dois alpes, né? Enfim, fazer funcionar com muito treino, muita dedicação, talento. Eles têm de sobra todos lá. São muito monstros. E tem também um cara muito cabeça lá, que é o Steel também, né? Que consegue organizar muito bem a bagaça. Bora aqui pro round, champ. Décimo sexto, segundo pistol aqui na partida. A equipe da Black Dragons, dessa vez, de TR. Kid Stars. De CT. Mais uma vez, pistol importantíssimo pra BD. Na partida, como foi na Cable. Eu já vi a equipe da Black Dragons fazendo os setups padrão aqui no bombsite da A. Vamos ver se é a mesma tática. Quem vem pelo galpão é o Yudi, fazendo o papel de suporte ali com as bombas. Enquanto isso, tem três pela porta. E a equipe da Kid Stars só jogando no retake da A. Vamos ver. Avança aqui pro bombsite da A. O Demon vai soltando spray. Dá um pouquinho de dano aí pro Yudi, que já dá uma recuada. É o lanker da equipe. Provavelmente vai ficar ali nas costas, no galpão. C4 já vai sendo plantada. E vai jogar no retake a equipe da Kid Stars. Já tem os cinco jogadores se aproximando. Três pela rua. Um pela Toyota. E um ainda mais recuado ali na liga. Que é o Spydemo. Olha só que balita ali do Skoolage. Pra cima do Rafa. Leva também o Exit e o Control. E agora vai cair na casa. O Demo faz também aqui o dele. Agora sim o Lufusura consegue responder. Mas o Skoolage já leva mais um. Apenas o Yudi ficou nas costas contra todo mundo. A C4 já foi defusada. E o Spy finaliza ali o lurker da equipe da BD. 11x5. A Kid Stars tá com a mira afiada demais, champ. Exatamente. Decidiram por fazer o retake. Trabalhando o retake no bomb site da A. Deu certo. O Spyでも tava com o defuse Smoke ali. E é muita apelação contra a Glock. Ele bota a Smoke em cima da C4. Faz o defuse na caruda ali. Cinco segundos. Rapidinho. Não dá tempo da Glock matar. E aí a equipe da Kid. Um excelente retake. Excelente defuse. E veio o décimo primeiro ponto. A equipe da Black Dragon. Então esse plant faz apenas algumas pistolinhas. Bora então. Vamos acompanhar aí. Round dificílimo pra equipe da BD. Mas importantíssimo também. Eles conseguem fazer o plant. Então vão esperar. Fizeram o plant no primeiro round. Então vão esperar pra comprar a casa aí no próximo. Se conseguirem plantar de novo. Então melhor ainda. Mas a C4 tá dropada ali no meio com o Exit. E vai fazer um round bem cauteloso. A Black Dragons tentando punir algum avanço. A gente vai vendo o setupzinho ali com o Riot marotado na caixa. Chamando atenção. Só ali no Stafel do que zera. Mas o Demon ainda tá bem recuado. Não quer saber de avanço. Yugi também marcando a caixa branca. A equipe da BD. Esperando o erro. Que não parece que vai acontecer. Não é, Xan? É. A Yugi agora vai avançando com essa Desert Eagle. Vai ter trocação no meio. Vamos ver. Vamos ver aqui o control. Tá esperto justamente nesse avanço. Só esperando. Só esperando o vacilo. E o Yugi tá por aqui também, né? A gente vai vendo o setupzinho aqui. Opa, rapaz. Tem botão errado? Olha só. Tão abraçado. Tão abraçado. Cirando a cirandinha ali na caixa. É. É um de cada lado. Pode rolar a entrada ali pro bomb site da A também. Vamos ver aqui essa kill. Agora sim o Demo garante o abate. Vamos lá pra câmera do Demo. Já levou dois jogadores. O Skulledge também leva dois. Fui inventar ali na câmera. Acabei perdendo as kills. Mas é 12x5 no placar. Kade Stars muito favorável aí pra fechar em 2x0 esse confronto. Peraí que eu preciso mudar a cor das bolinhas. Ninguém me lembrou, hein, Champ? Eu tive que lembrar sozinho. Onde já se viu uma coisa dessa? Bora. Tá um absurdo. Cadê a comunidade participando da live? Tá um absurdo. Isso é um absurdo. Mas o que que é isso? E a equipe da Kade conseguiu segurar o avanço da Black Dragon. Tranquilo aí. Agora sim tem trocação. O round tá valendo. Nossa senhora. Soltou o spray ali. O Riot garantiu o abate pra cima do contra. Mas o Rafa caiu também nessa troca. Caíram dois jogadores pra equipe da Kade Stars. Sai a vantagem. A equipe da BD. O Exit consegue fazer o abate. Puniu o avanço ali. Vendo no metal na porta azul. E o God também que é agressivar. Vai pegar aqui o Yugi passando. Faz essa eliminação. Vai roubar ali uma K47. Pra ficar no 3 contra 2. Mas olha só a vida do Exit e do Riot. Sem muito meados. Os dois jogadores ali da equipe da BD. O God já vai chegando nas costas. Pode já garantir essa aqui. O pra cima do Riot. Ele tá esperto. Vai encontrar o jogador. E vai mandar pra cova. Pra trazer o round. Pra um 2x2. Com C4 plantada. Os dois jogadores da Kade tem ali o defuse pra trabalhar. O God vem abrindo o pixel. HN ali também do seu companheiro. Vai pra cima. Encaixa ali. Uma fila. Enfileirou os dois. E leva aí o ponto pra Kade. Mais um retake bem executado. Mais um round sensacional. 13x5. Aí no placar. O que que tá jogando a Kade, rapaz? Não tá dando chance nenhuma pra equipe da BD. Não importa o que eles fazem. Sai na vantagem numérica. Mas no avanço ali a Kade Stars consegue trazer de volta. É, suboltão gostou, né? XRM. O God mandou um spray bom ali. E é aqui na Gamers Club. Bom retake aí da Kade Stars. Entregaram aí o Bombsite da A. Não conseguiram muito ali na trocação. Tinha perdido o first kill. Mas aqui de Stars no RT que tá jogando demais aí. O God pode botar na conta. K47 na mão. Não deu pra equipe da Black Dragons. Tá difícil a situação, XRM. Eu parei um pause aí. Equipe da BD. E é importante o domínio meio. Eles tão trabalhando mais pelas pontas. Olha que o Yuji tentando buscar o que é outra. É isso. O Yuji... E veio. Encaixou já. Agora consegue responder ali o God. O Yuji tá que tá com a Desert Eagle hoje, hein rapaz. Acertou vários que é outras ali. E tá mandando muito bem. Não tá sendo suficiente, né? Pra equipe da BD que vai passando por apuros por enquanto nesse confronto. A Cable já foi um passeio. E agora na Cache mais uma vez. A equipe da KD Stars não vai dando espaço. E vai ficando com um placar muito favorável. Tem tudo aí pra garantir o décimo quarto ponto na partida, né? O armamento da equipe da BD tá muito difícil. Já foi encontrado. Nossa só, rapaz. O Exit já encaixa mais um que é outra. O Skullage leva o dele aqui na B. Vai ser pressionado. Tem uma HE ali pra fazer pra cima dos dois jogadores. Leva mais um. E vai... Fechando aqui a porta desse bombsite da B. A equipe da BD já vai preferindo rotacionar lá pro bombsite da A. Os dois jogadores vão fazendo a passagem pelo meio. E o único jogador defendendo aqui essa entrada é o Demo. Já ganhou essa informação. Vai dar uma recuada pra esperar a rotação da sua equipe. Mas vai ser pressionado. E mais uma filhinha ali. Dessa vez, dois HSs. E o décimo quarto ponto da Cade Stars. Muito encaminhada pra vitória. Eu tô falando. O Boltz tá orgulhoso do Godz. Mais dois HSs. Mais um spray bom. Dessa vez nem spray foi praticamente. É. Muito rápido os dois kills do Godz. Eu gostei da decisão da Black Dragons em finalizar ali pela rua. Mas eles estavam no armamento muito fraco. Tinham pegado algumas armas no chão. Mas no começo do round muito fraco. Se tá difícil no armado. Imagina apenas com pistolas. A equipe da Black Dragons agora faz um formado. Agora um armado bom. Ainda acreditando na partida. É o último suspiro ainda pra tentar buscar essa vaga na final. O Rafa aqui com a AWP tentando buscar a primeira kill. É rapaz. Vai ter que fazer um milagre aqui. A equipe da Black Dragons pra tentar buscar essa vaga na final. Mas ainda vão acreditando. Tá difícil. Tá quase impossível. Mas no CS. Enquanto não acaba não termina. Essa frase aí sensacional. Que define aí a vida. Exatamente. Enquanto não acaba não termina. CS é isso até o último round. Ainda é possível vencer. E a Black Dragons acreditando nisso. Vai fazer um split no bombsite da A. Vamos ver. Vai rolar o split. Aqui tá esperto ainda. Aí o ponto na B. O Godz já fez o avanço. Tava muito cego ali. O Rafa já foi pra cova. Agora o Godz. Será que leva mais um? Vai dar um spray aqui. Eliminado pelo Lukezera. E vai conseguindo ali levar melhor. Mas o Spiderman já traz pra igualdade numérica. Três contra três. Agora o Demo vai tomando dano ali no varado da porta. A equipe da B. Já vai recuando. O Yuji já tá lá no bombsite da B. Aqui o que ele garantiu foi justamente no jogador no control. Que tava lá sozinho na B. E já vai chamando a sua equipe pra rotacionar. O Demo e o Skulej já ganham essa informação. Já vão tentando fazer a passagem aqui pelo duto. Pelo menos o Demo. O Skulej preferiu fazer a volta aqui pela cabecinha. C4 já vai se encaminhando pro bombsite da B. Olha só a HE. Pode ser muito boa. E deixa ali o Riotis com 4 de HP. Ainda assim garante o plant da C4. 8 de HP na verdade pra ele. Tá 3x3 nesse momento. Retake possível pra equipe da Kate. É o retake possível. Match point ainda possível nesse 20º round. Mas a equipe da B. O CD tá na vantagem por conta do ponto da C4. Mas o Skulej já traz ali uma kill pra cima do Yuji. O Riotis vai ser pressionado. Tá muito miado. Ele garante essa primeira kill. Olha só o Riotis. Pode fazer um papel importante aqui de se segurar. Mas o Spy Demon já finaliza. O Exit conseguiu levar o Demo. E a C4 tá plantada aberta. Ele pode garantir essa kill. E leva ali também o Spy. Sensacional. Só uma estrifadinha ali pra tirar foto. TT. Opa. Defusou. Defusou. Counter-Rest win. É. É. Fiquei ali olhando a câmera e pinhei, chefe. Acontece. 15x5 aí pra equipe da Kate Stars. Não tem problema. Fez o defuse ali na equipe da Kate Stars. 10 match points aí. No detalhe mesmo. É o que vem fazendo a Kate Stars. Vencendo no detalhe aí. Vencendo bastante na mira também. Mas tirando vários rounds da cartola. E alguns pontos importantes aqui da Kate Stars. E vai se encaminhando muito bem pra essa vaga na final. É isso. Rapaz. O cara defusou ainda ali o Spy. Então deixa eu... Eu não narrei direito. Me embaranei tudo aqui. Dei uma pinada na ração. Mas parabéns aí o Spy. Que garantiu aí o defuse ninja. Levou o jogador do Bomb. Ainda defusou a C4. Garantiu aí o match point da Kate Stars. E eu já tava querendo tirar os méritos dele, rapaz. Então tem que fazer aí a menção, né? Pro jogador que jogou muito. Capitão aí da equipe da Kate. Sim. O Spy que fez aquele defuse. O último defuse do round lá. Do mapa da Cable, né? No último round lá. Na caruda. Pra cima do jogador que tava do galinheiro. Tava nem aí. Botou a cara no C4. Defusou. Fez de volta. Ficou de costas dessa vez. Garante mais um ponto aí pra equipe da Kate. Encaminhando 10 match points nesse momento. E vantagem já numérica. É isso. Então realmente vai mandando bem aí nos leads. Tudo tá dando certo pra Kate Stars, né? Até quando parece que vai dar errado, dá certo. Agora já caem dois jogadores. A câmera ficou travada lá no bombsite da A. Mas é pro bombsite da B que vai rolando essa entrada. Vamos ver. Tá marotado. Aqui o God. Vai pegar o Rafa de lado. Ainda fica muito meado. Mas garante essa kill. É quatro contra dois. Pode acabar já esse confronto nesse round. Quem sabe. Vai fazendo um avanço ali o Hiots. O Spy Demon não ganhou essa info, hein? Pode ser pego de lado. Olha só onde é que já tá o Hiots. O Exit também chegando junto com ele. Vamos ver a câmera do Hiots aqui. Já faz a entrada aqui pro bomb. Já levou o Spy que tava por ali. O Exit já leva mais um. E agora o Hiots contra dois. Já foi encontrado. Oito de HP mais uma vez aqui pro jogador. Uma HE pode finalizar. Vai ter Molotov. Tem a HE e o Demo pra fazer. Mas ele vai pra cima. Resolve na bala. E 16x5. Mais um passeio da Cade Stars. Que faz uma campanha sensacional aqui nessa semifinal. Garante vaga na grande final. E já também garante a sua vaga na GC Masters. Que deve acontecer em agosto, Champ. Parabéns aí pra Cade Stars. Que fez por merecer. Jogaram demais, Champ.